Olá pessoal, boa noite, vamos começar mais uma live hoje, nossa live hoje é muito legal, a Delson, até a medicina veterinária está vindo para as lives, está vendo? Hoje nossa live vai ser muito legal, vamos falar sobre uma coisa que nos alegra, que é música, que é canto e hoje nós temos um convidado bem especial, que é o Juvenal de Moura, que é fonaudiólogo, que é professor de canto, a gente vai descobrir o que veio primeiro, se foi a fonaudiologia, se foi o canto, Juvenal que tem uma história linda na fonaudiologia, vocês vão adorar essa live, Juvenal que é super inteligente, ele conversa da música da renascença até os dias atuais, então ele traz desde o passado até os dias atuais, então é sempre muito bom conversar com ele, muito inteligente, eu adoro pessoas inteligentes, porque a gente aprende muito, eu tenho certeza que todos nós iremos aprender muito com esse rapaz, tá bom? Aproveitar para lembrar do nosso curso, avaliação e treinamento vocal de cantores, que acontecerá no dia 20 de junho, onde eu terei o privilégio de ter duas queridas convidadas, que é a fonaudióloga Thaís Vaiano e a fonaudióloga Flávia Badaró, então eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? E em breve outras novidades virão, então espero que vocês gostem, se animem, façam perguntas, tá? Tirem as suas dúvidas sobre voz cantada, sobre estilos musicais, hoje a gente vai passear um pouco sobre os estilos musicais, então o que que é estilo, o que que é gênero, será que é a mesma coisa, vamos falar sobre os crossovers, né? Então será uma live, Marquinhos de Salvador, saudades, querido, adoro essa terra, deixa só eu dar uma olhada, ver se o Juvenal já entrou, Juvenal, Juvenal ainda não entrou, será que Juvenal está perdido? A gente estava fazendo uma aulinha antes, né? Para saber como é que ele ia entrar, deixa só eu checar novamente, se o Juvenal entrou, Juvenal, ui, Juvenal não, Juvenal, ainda não entrou, pessoal, se vocês tiverem o contato dele, mande um zap, porque Juvenal ainda não entrou e a gente estava numa pré-live agora há pouco, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, eu adoro conversar com o Juvenal, tá? Acabou de entrar, agora eu vou chamar o rapaz, super inteligente, da renascença aos dias atuais, eu disse a ele que só é ele mesmo, né? Porque eu não tenho esse cérebro ainda. Não foi me permitido, tá? Então eu explico só no contemporâneo. Já convidei. Olá, querido! E aí, meu querido, tudo bom? Agora está ótimo, agora está melhor ainda. Opa, que bom! Tá? Você está bem? Eu estou ótimo, e você? Como é que você está? Eu estou ótimo, trabalhando muito, né? Eu agora sou doméstica, sou cozinheira, sou lavagem, eu sou tudo, eu faço tudo agora. Meu nome é Severino, não é mais Jeová, é Severino, tá? Eu faço tudo, olha as mãos de quem trabalha ou bores. Eu também estou, né? Olha os calos ali, hein? Pois é, olha esse. Esse foi hoje de tanto só nos tecidos, né? Já viu, né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas vai passar, né, amigo? Vai passar. Vai, vai, vai passar, com certeza. Juvenal, eu estava falando em você, de você não, eu estava falando em você antes de você entrar, porque eu digo que você tem uma mente brilhante, porque você vai da Renascença até os dias atuais. A gente fica só no contemporâneo, você vai lá atrás. Nessa encarnação não foi possível eu ter esse QI, tá? Não, tem sim, tem, tem. Querido, vamos começar esse bate-papo? Vamos. Tá bom? Aqui você me vê bem? Eu vejo você divinamente bem, com muito cabelo, coisa que me falta. Ainda, né? Ainda. Como é que você consegue manter tanto cabelo? Eu fico só puxando um pouco pra frente. Aqui tá a natureza que me proporcionou. A natureza é generosa com você, né? Mas não tá sendo comigo. Tá sim, tá sim. Que é isso? Querido, vamos começar esse bate-papo. Eu sempre começo essas lives, Juvenal. Primeiro eu quero agradecer a você pelo seu convite em pronto, né? Porque eu fiz o convite, você já aceitou de primeira, né? Já lancei a data, você já aceitou. Então, querido, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço aí pelo seu convite, pelo profissional. Você sabe que eu sou teu fã, né? Te acompanho em tudo e eu agradeço. É uma honra estar aqui conversando com você. Nossa, então vai ser uma live de fãs, porque eu sou seu fã também. Eu e todas as pessoas que estão na sala, com certeza. Que bom, que bom. Tá bom? Juvenal, eu recebi, eu sempre roteirizo a live, tá? Mas eu fiquei impressionado, até comentei com você agora há pouco, pela quantidade de perguntas. Então, eu tenho em torno de mim aproximadamente umas 70 perguntas. Nossa, mas que bom, que maravilha! É, o que é maravilhoso, né? Eu gosto que as pessoas estão interessadas no assunto. Exato, isso. Então, vamos aproveitar muito você. Mas eu sempre começo as lives pedindo para que as pessoas falem um pouco da sua história. E é sempre aquela coisa que eu digo, histórias inspiram e ensinam. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua história e, sobretudo, o que veio primeiro, né? Quase aquela história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Foi a música, o canto ou foi a fonodiologia? Então, conta um pouco da sua história, que é inspiradora para a gente. Então, na realidade, eu venho de um meio religioso, né? Evangelico, né? Eu era evangélico na época. E adventista do sétimo dia. Então, o adventista do sétimo dia, ele é muito ligado à cultura musical. Sim. Então, o tempo todo. Então, eu nasci dentro da igreja, desde os meus três anos na igreja. Então, eu nasci ouvindo música, ouvindo corais, ouvindo quartetos, solistas, pianistas, vários instrumentistas. Então, eu sempre tive a vontade de tocar. Me fascinava o piano. A verdade era essa. Mas quem estudava naquela época, e isso tem vários anos, o homem não estudava muito piano. Não era o homem que era colocado em evidência para estudar música. Geralmente, o instrumento piano era mais feito pelo lado feminino, né? E aí, quando eu fui para a igreja, eram só mulheres, geralmente, que tocavam. Era raro um homem tocar tudo. Mas eu era fascinado pelo instrumento. E aí, eu lembro que a minha irmã estudava piano. E aí, eu pedi para a minha mãe, para acompanhar a minha irmã. Eu tinha, por volta de dez anos, nove anos, acompanhar a minha irmã às aulas de piano. Então, eu ia. Ela tinha aula de piano num sobrado, que era fantástico. Lá, a professora vinha e tudo. E aquilo foi me interessando, foi me empolgando. Eu chegava em casa, pegava o material da minha irmã. Eu não tinha piano em casa. Nós não tínhamos. Éramos muito pobres, mas não tínhamos o instrumento. E aí, eu lembro que eu sentava na cozinha, colocava a lata de açúcar, que era a maior, e colocava o meu livro, o livro dela, né? Não era nem meu. E eu não tinha pegado. Se ela sonhasse que eu tinha mexido, nossa, ela me batia. Era mais velha. E aí, eu colocava o instrumento ali, e eu ia imaginando o som na minha cabeça. Como as notas, quando você inicia piano, tem um número dos dedos, né? Então, um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu punha, tinha um número em cima da nota, e eu imaginava o som na minha cabeça. Quando chegava na outra semana, que ela ia ter a aula, que eram os domingos pela manhã, que eu ia, aí, a professora demorava a descer. Eu falei, eu posso tocar um pouquinho? Eu posso tocar um pouquinho? Aí, ela, tá bom, vai lá, toca. Aí, eu tocava a música que ela tinha que apresentar para a professora. Aí, eu tocava, estava tudo bem. Quando a professora descia, ela ia fazer a aula. Ela errava tudo, porque ela não tinha estudado. Ela falou, mas eu acabei de ouvir, ouvir você tocar piano. Estava certa a lição? Como é que você está errando tudo agora? Mas a professora não sabia que era eu que tinha tocado. E aí, foi, passou, até que ela desistiu do piano. A minha irmã não queria mais. Eu pedi para a minha mãe continuar. Então, essa parte musical do piano, eu toco desde os nove anos de idade. Então, me formei. A minha primeira formação foi acadêmica, foi música, com especialização em piano. E depois, eu fiz a segunda formação com canto, especialização em canto. E, por último, eu fiz a fonodiologia, que me especializei em voz. É isso? Excelente, querido. Então, eu fiz o contrário. Geralmente, o fonodiólogo vem e vai para a música. Eu vim da música para a fonodiologia. Maravilhoso. A gente vai já falar um pouco sobre isso, sabe? Do fonodiólogo, ele ter noções de música, saber tocar instrumento. Mas, daqui a pouco, a gente fala um pouco sobre isso. Eu queria, já que o tema da nossa live, Juvenal, é sobre estilos e gêneros musicais, eu queria que você já trouxesse para a gente o que é gênero, o que é estilo, quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em canto, e o que você acha da hibridização de ritmos atualmente? Da o quê? Essa coisa híbrida. Ah, vai, dos ritmos. Tá, perfeito. Tá bom? Então, eu penso sempre assim. Antigamente, Jeová, tudo era misturado. A gente ouvia falar assim, Ah, mas eu não gosto do estilo musical dele. Estava falando da música. Ah, eu não gosto do gênero musical dele. Estava falando da pessoa. Então, hoje, a gente sabe que gênero musical são as categorias em que a música se encaixa. Um exemplo, blues, jazz, popular, erudito. Isso são as categorias, são os gêneros musicais. Então, os gêneros são as músicas. E a classificação desses gêneros acontece em consideração a combinação de diversos elementos. Um deles é o instrumento. Então, que instrumento é mais usado num gênero musical? Então, vamos supor, eu sou sambista. Que instrumento eu uso nesse samba? Eu uso uma orquestra para cantar samba? Não. Não. Então, eu tenho o texto também que a gente pode fazer assim. Em que contexto esse texto vem? Ele é profano, ele é religioso, ele é romântico. Então, tem outros fatores que vão associando ao gênero musical. Se eu pensar, eu posso pensar também na estrutura dessa música. Ela é linear, ela é repetitiva. E a contextualização da música para se tornar gênero. Então, quer dizer, quando eu penso nisso, eu posso pensar assim na interpretação dessa música. Então, eu posso pensar na parte geográfica. Ela é uma música indiana. Isso é geográfico. Ela é uma música japonesa. Você identifica pela parte geográfica. E tem a parte também que a gente pode pensar na cronológica. O que significa isso? Ah, ela é do período barroco. Ah, ela é o começo da bossa nova. Então, você está caracterizando. E a gente tem que pensar assim, que o gênero musical, Geová, ele também tem os subgêneros. Então, se eu pegar um gênero musical samba, quem são os subgêneros? Samba canção, samba de enredo, samba de roda, samba de breque, samba sincopado. Então, quer dizer, olha quantos subgêneros eu tenho do gênero. É a categoria da categoria. Então, isso é gênero musical. Então, para a gente não confundir, é o tipo de música que você utiliza. E o estilo musical, isso é pessoal. É que são características da pessoa. É isso que difere um cantor do outro. Se a gente pegar a Ivete e a Cláudia Leite, elas são cantoras de... Achec. Tá? Achec. Mas se você pegar as duas cantando a mesma música, a forma de interpretar é diferente. Isso é estilo musical. O estilo, ele vem desenvolvendo possibilidades minhas, né? Tipo assim, a gente tá falando na parte musical, mas vou falar na parte profissional. Nós dois temos o mesmo gênero profissional. Nós somos tonodiólogos. Mas a forma de você ensinar a voz é diferente da forma de eu ensinar a voz. Os dois têm o mesmo gênero, mas os tipos são diferentes. Excelente, querido. Já que a gente tá falando dessa questão de estilo, de escolha, eu queria que você falasse um pouco, Juvenal, sobre o canto crossover. Tá. O crossover, na realidade, eu tenho que pensar que vem a palavra pro português pra gente entender. Transação. Crossover. Transação. É aquele cantor que transita pelo gênero popular com o gênero lírico ou do belting ou de qualquer outro gênero. Então, é essa transação que ele faz. Então, o cantor crossover significa, quando ele tem essa habilidade, significa que ele tem uma flexibilidade vocal. O grande problema, quando eu transito de um gênero musical pro outro, e, às vezes, assim, eu sou conhecido como Juvenal Cantor Lírico. Tá? Foi toda a minha formação, eu fiz. Mas, depois, eu fui estudar o que que era o belting, fui estudar o popular, estudei sertanejo, tudo isso, pra entender os ajustes musculares. Então, quando eu venho para o popular, Jeová, o grande problema, quem é cantor lírico, é trazer os atributos do lírico para o popular. Então, um exemplo, um cantor, ele vai cantar Eu sei que vou te amar... Toda essa impostação é do lírico. Eu trago isso pro lírico, pro popular. E aí, esse é o grande problema de ser crossover. Então, quando você é um bom cantor, você não traz os atributos. Você sabe que o popular é mais falado, é mais próximo da fala. Então, os ajustes articulatórios são diferentes em relação ao cantor erudito. Então, eu acho fantástico quem consegue fazer essas duas demandas e faz muito. Então, eles têm uma versatilidade vocal muito grande, né, Juvenal? Muito grande. Você acha que, em função disso, eles produzem mais esforço ou isso é relativo? Ele pode ter um domínio tão grande que o esforço talvez não apareça? Eu penso sempre... Eu penso sempre assim, Juvenal. Eu gosto muito de exemplificar isso, né? Ótimo. Posso pintar meu cabelo de loiro? Posso. Posso pintar hoje de loiro, amanhã de vermelho, amanhã de amarelo, depois de amanhã de amarelo, e aí posso variar, posso cortar, posso... Enfim. Mas a minha raiz, qual que é a minha raiz? Vai ser sempre essa cor escura que já está ficando grisalho. Eu queria ficar bem grisalho, mas ainda não consegui isso. Mas vem essa cor do meu cabelo, que é a minha natureza. Então, se eu desenvolvi todo o meu canto para o erudito, eu posso fazer popular. Mas eu posso fazer de vez em quando. Eu posso ajustar a minha musculatura. Vai chegar uma hora se eu canto popular, se eu canto erudito, se eu canto belgo, se eu canto... Chega uma hora que a musculatura não sabe o que fazer. Porque você vai desconfigurando o padrão que você tinha. Então, eu acho assim, você pode cantar lírico, vamos supor, eu sou do popular, canto popular. Quero cantar uma peça lírica, trabalho a musculatura para isso e apresento. Legal. Mas eu não fico transitando o tempo todo, porque uma hora a natureza vai te chamar. Excelente. Eu já estou aproveitando e já estou inserindo as perguntas, tá? Vai falando aí. Então, tem uma pergunta aqui. Quais são os ajustes mais usados no belting? Então, Juvenal, fala um pouco o que é o belting, né? E quais são as características, quais são esses ajustes que os cantores de belting mais utilizam? Então, o belting, na realidade, era muito caracterizado por usar muito a voz de peito, ou a musculatura do TA, que é o tiro aritenoide. Para quem está escutando os cantores que, às vezes, não compreendem TA, são símbolas da musculatura. E eu sempre falo assim, existe um músculo que é responsável pelo grave, que nós chamamos de TA, tireo aritenoide. E existe um músculo responsável pelos agudos, que é o CT, crico tireoide. Para que os cantores nunca esqueçam mais isso, e mesmo os fonodiólogos, pensem sempre assim, TA, terra, chão, grátis. CT, céu, passarinhos, agudos. E eu nunca mais vou esquecer isso, TA e CT. Então, eu tenho que pensar que, antigamente, quando se usava o belting, era muito assim, ah, o belting é levar a voz de peito até lá em cima o quanto você puder. E, na realidade, foi o que aconteceu aqui no começo, que o pessoal trouxe o canto do belting para o Brasil e que, três meses depois, estavam todos doentes. Por quê? Era o padrão de levar essa voz de peito. O que é uma voz de peito? É uma voz mais pesada, a musculatura está mais densa, tem mais músculo ali, mais massa. Então, eu sempre... Eu gosto muito de comparar, tá, Jeová? Então, eu sempre penso assim, toda estrutura ou todo o objeto com muita massa se torna pesado. Eu, com mais 20 quilos aqui, tentar correr até o ponto de ônibus vai ser muito difícil, né? Então, a massa, a prega vocal, ela trabalha mais ou menos como isso. Se eu tenho muita massa ali, eu vou ficar tudo mais lento para vibrar, né? E aí, vai esticar, o CT vai esticar para fazer agudos, mas eu não largo essa massa. Então, o belting era pensado dessa forma, que era eu... E fazer esse grito, essa força para cima. E hoje, você sabe que não é isso, é justamente a transição que eu trabalho a musculatura para eu fazer o belting. Então, o belting, na realidade, é como se eu vou fazer de uma forma mais simples, tá, pessoal? Para que vocês compreendam. É como se o Jeová estivesse do outro lado da tela e eu quisesse... Ei! Ei! E aí, eu vou usando as minhas cavidades de ressonância. Ei! Agora, se eu quiser isso na prega vocal, aumentando essa massa... Ei! 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 Vai virando um grito. E é isso que não pode. Porque aí, eu vou fadigar essa musculatura. E aí, eu posso ter sérios problemas. Então, a técnica do belting é eu saber transitar desse meu peito, levar o máximo que eu puder, e usando todo o trato vocal. O que é o trato vocal? É desde o som que é produzido na prega vocal até a saída da boca. É todo esse tubo que eu tenho aqui, que eu chamo de trato vocal. aonde eu trato esse som que nasceu na prega vocal. E aí, é como eu trabalho esse som para eu projetar a minha voz. Maravilhoso! Juvenal, como você falou muito de alguns músculos, como TA, como CT, uma das perguntas que apareceram aqui é se o conhecimento anátomo-fisiológico das estruturas envolvidas na afunação por parte dos cantores. Você acha que isso é uma ferramenta, esse conhecimento, ele ter esse conhecimento é uma ferramenta que pode favorecer e potencializar a aprendizagem dele no que diz respeito ao canto? Ele, ele, na realidade, acelera o seu aprendizado. Quando você tem um conhecimento, eu sempre falo para o cantor. Tem muitos cantores, Jeová, que me procuram grandes nomes, grandes vozes, já super calibradas, e às vezes me procuram para ter aulas comigo, enfim. E aí eu sempre falo assim, eu não estou aqui para te ensinar a cantar, você já faz isso. Agora eu estou aqui para que você conheça o seu instrumento vocal e como você pode utilizá-lo da melhor maneira. Então, se eu souber a fisiologia, a anatomia, porque as pessoas confundem, as pessoas confundem assim, glote com epiglote. Glote é o espaço que eu tenho entre uma prega e outra, aqui são as pregas. Isso é glote, é esse espaço. Quando o professor de canto utiliza, você está usando golpe de glote, o que ele está fazendo? Ah, 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 ah. Ele está batendo uma prega contra a outra. Então, se eu sei a fisiologia, e o que é epiglote? É a cartilagem que tampa a laringe do alimento e para o esôfalo. Então, são coisas completamente diferentes e que, tecnicamente, quando o professor utiliza isso, você sabe, opa, olha, você está usando TA demais. Ou então, você está com a voz pesada demais. Dá para aliviar? O que eu tenho que fazer fisiologicamente para aliviar esse teatro? Então, se eu souber a fisiologia, lógico que eu vou ter um ganho na frente. Exatamente. Também acho a mesma coisa. Agora, Juvenal, uma das coisas que surgiram aqui nos comentários das pessoas em relação também a essa questão são as terminologias. Então, no canto, nós temos umas terminologias, na fonodiologia, nós temos outras terminologias, algumas fazem a mesma. uma é a mesma coisa da outra, então, volume, a gente chama de intensidade. Tem, perfeito. E uma das questões que colocaram aqui é se você acha que a gente caminha em um novo cenário no que diz respeito a um consenso entre essas terminologias. Eu lembro que a gente fez um hack com a Mara e a Mara falou, teve um texto que falava muito sobre isso, né? E da dificuldade que é em a gente juntar essas terminologias até mesmo porque o canto tem uma longa história, né? Então, o que você acha? Você acha que a gente caminha para um consenso no que diz respeito a essas terminologias? Ah, com certeza, Jeová. Hoje, a ciência ela trouxe todo um desvendar da voz através da ciência. Eu acho super legal, assim, que tudo que é para se comprovar, se não for científico, não tem comprovação. E eu sempre falo para os cantores, assim, eu posso escrever um livro e dizer tudo o que eu quero nesse livro. Mas tem comprovação científica? Então, eu acho que a ciência ela trouxe essa comprovação. O que era antigamente dado como registro de peito, ressonância de peito, era tudo a mesma coisa. Não tinha diferença. O que que é para o fonodiólogo? Olha, não larga a sustentação. Sustenta, sustenta, sustenta. Olha o suporte, mantenha o suporte. Para o cantor é apoio. Mantenha o apoio. Então, quer dizer, são terminologias que podem se aproximar, né? E vai se aproximar pela ciência, com certeza. Então, quanto mais eu desvendar os termos científicos, eu acho sempre assim, que a terminologia é a porta da ciência. Também acho. Então, se eu tenho o termo, como é isso dentro da ciência? Antigamente, era dito assim, olha, falsete. O que que era falsete? Falsete era um homem imitando uma voz feminina. Então, ah, ele está fazendo falsete. A gente sabe pela ciência que falsete, o falsete fisiológico é aquele que eu não tenho qualidade vocal. E eu tenho uma soprosidade. Se eu souber o termo, soprosidade é um escape de ar ali na prega, ela não fecha totalmente. Então, é débil. Eu tento aumentar esse volume, eu não aumento. Mas se eu tiver lá, se eu aumento essa voz, que era possivelmente uma voz feminina imitada por um homem, por que aumenta volume? Então, não pode ser só ser tempo. Porque quando eu conheço a terminologia, conheço os termos fisiológicos e a anatomia, eu vou saber que quem aumenta volume é a adução da prega vocal. e é o TA que faz isso, não é só CT. Então, opa, isso não pode ser um falsete, é um som de cabeça super agudo que eu consigo aumentar o volume. Então, eu acho que a terminologia, ela só vem acrescentar para todos nós e essa junção da ciência com a arte só vai fazer ganhos para quem quiser estudar e se dedicar ao estudo do campo. Maravilhoso, querido. como é bom ouvir você. Ó, temos um colega aqui, o André Regente, que ele faz uma pergunta. Juvenal, é possível cantar notas graves no registro de cabeça? Então, já que ele fala de registro, você falou de registro, fala um pouco, Juvenal, para as pessoas o que é registro, a subdivisão dos registros e se é possível cantar notas graves no registro de cabeça. Então, vamos lá. Eu tenho registro, o que são registros? Tem a ver com ressonância? Não. Mas impacta na ressonância. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, o registro, para ficar de uma forma bem fácil, é o ajuste que eu tenho de prega vocal. Então, eu sempre falo assim para o cantor, eu trago todas as coisas aqui, e trechos, então, vamos pensar, o que eu tenho aqui seria a massa vocal de uma prega. Então, quando eu estico isso, estico, 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 olha o tamanho da massa que ficou, eu estou lá no agudo. Eu diminuí essa massa. Quando eu venho para o grave, eu venho para o grave, a massa está aumentando, a massa está aumentando, vai ficando mais pesado, eu tenho que fazer graves. Se lembra eu correndo com mais 20 quilos? Tudo é mais difícil. Então, quando eu tenho essa transição de registro, então, registro é o ajuste da prega vocal. Ponto. É simples. É o ajuste. É o quanto que eu tenho de massa mais ali presente que me favorece fazer os graves e o quanto que eu estico essa prega vocal diminuindo essa massa para o CT predominar e pegar o predomínio dessa musculatura e esticar a prega vocal para eu fazer agudo. Então, esse é o ajuste de registro. Agora, se a gente for falar dentro da fonodiologia, eu, quanto mais encurtado eu tiver isso, eu falo que é um som o quê? O frai, que é um som basal. Que é eu encurto a prega vocal. Encurtei, 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 encurtei. Ela fica com tanta massa que ela começa a creptar. Então, fry, na realidade, vem do inglês que significa fritura. Fritura é quando eu jogo uma batata frita de óleo bem quente para ver se o óleo está quente. Então, ela fica nessa creptância. Porque é muita massa ali para vibrar. Então, eu faço isso aqui. Então, eu tenho esse frai, que é esse som aqui. Depois, eu passo para o outro registro que nós chamamos geofá de... Modal, né? Modal. Modal. Que é onde eu divido em três. Que é a voz de peito, peito, médio e cabeça. Médio e cabeça. Pronto. Tá? Então, aqui é o modal. Que eu posso fazer mais peito, mais cabeça. E aí, não existe o que eu não gosto dentro dos professores de canto. Tá bom? Agora, eu vou falar contra a minha classe mesmo e eles vão ficar putos da vida. Mas, o que eu não gosto é que ficam dando muitos nomes, muitos nomes para o registro. Então, olha, você vai fazer, se for no Belting, você vai fazer Ledit. Agora, você vai fazer Speak Belt. Agora, você vai fazer Crow Belt. Quer dizer, é tanto nome que o cantor, quando canta, ele não está pensando em nada disso. Nem deve, né? Nem deve. Ele só quer calibrar. Lógico que, dentro da pedagogia vocal, é bom você entender que é a nomenclatura, tá? A terminologia. É bom você saber, tá? Mas eu sempre explico para o cantor. Para mim, tá? Isso, juvenal. Quando eu trabalho com os cantores, é fácil. Existe o TA, que é a musculatura que faz o grave, e o CT, que faz o agudo. Esse período aqui, de transição, nós chamamos de zona de passagem. Quando eu saio de um músculo para o outro, tá? Agora, quem vai fazer isso é a calibração de cada cantor. Então, se eu tivesse um mecanismo que pudesse medir, eu vou usar 55% de TA e 45% de CT. 55% de T. Não tem isso ainda. Eu vou conseguir isso aonde? Pela técnica vocal. É o quanto que o cantor se calibra pondo mais massa, menos massa. é o quanto ele faz essa transição de ir por um registro para o outro. E isso é a calibração técnica de cada um e de cada professor que passa para o seu aluno dentro dos gêneros musicais. Cada um ajusta diferente, tá? Eu vou fazer lírico, eu não faço a transição, eu faço a transição bem antes já de cabeça. Então, o cantor lírico, ele geralmente ele trabalha mais no CT, a soprano, as mulheres, do que no TA. Se eu for fazer o belt, é mais TA numa transição para daí eu mudar. Então, vai depender de cada gênero musical e como esse professor aborda com os cantores. Tá? Então, eu posso te deixar, na realidade, eu vou bem simples, tá? TA e CT. O que eu faço nesse meio é a minha calibração. E eu tenho um mix, que é o meio. o quanto que eu vou calibrar de um para o outro vai depender da minha interpretação, da minha emoção, da minha tessitura, do meu texto quando eu articulo. Isso vai depender de cada um. Cada um calibra de uma forma diferente. Que isso que dá a identidade do estilo musical. Excelente. Excelente. A Uniarte Escola ela pergunta, não sei se é ela ou ele, tá? Juvenal, tantos cantores sertanejos como líricos cantam com muita potência. Quais diferenças de ajustes eles utilizam? Ou seja, as diferenças de ajustes para a potência do sertanejo e do canto lírico. Tá. Eu tenho que compreender que eu tenho que diferenciar o que é projeção vocal com intensidade vocal. Tá. Os dois estão usando prega vocal. Tá. Só que um faz todo o esforço na prega vocal. Aonde ficam roucos, canta uma música já tá rouco, começa futuramente a vir as lesões de prega vocal. Porque o esforço é na prega vocal. Quando eu utilizo a projeção vocal, além de eu vibrar a prega vocal, eu uso as caixas de ressonância que vão me ajudar a calibrar essa sonorização. E aí tem uma coisa muito importante aqui, Jeová, que eu falo para os cantores. Para que servem as cavidades de ressonância? Eu pergunto para os cantores. Aí eles falam assim, ah, é, para amplificar o som, né? Ótimo, perfeito. Para quem? Ah, o público. Ah, o teu público sabe que você está usando caixa de ressonância? É. Às vezes, não acontece, eu falo para eles, de eu estar resfriado, tá? E eu só estou comprometido a parte superior, tá? Naso faringe, tá? Essa parte aqui. Pessoal, naso faringe, deixa eu explicar porque eu vou falando termos, né? E às vezes, o cantor, eu tenho que pensar assim, que desde o meu nariz até a minha laringe, eu tenho um paredão que quando eu abro a boca, aquele pared, a parede lá atrás depois da úvula. É esse paredão aqui. Isso nós chamamos de faringe, é o músculo faringe, tá? Então, nós chamamos isso de faringe. Ela, na região do nariz, eu chamo de naso faringe. Na região da boca, oro faringe. E na região da laringe, laringo faringe. É um paredão só. Eu falo que é um prédio de três andares, tá? Então, só para vocês entenderem o que é naso faringe. Então, eu estou com a naso faringe comprometida. Minha prega vocal está ótima. Lógico que quando eu emitir o som, o meu comprometimento de ressonância, de ressonância, está comprometido. Porque é na naso faringe, toda essa região aqui, vai estar comprometida. E, às vezes, eu canto no show. Aí, a pessoa vem e fala, vai me complementar? Nossa, mas você cantou hoje divinamente, muito bonito, lindo. Gente, eu estava péssimo, como que eu cantei bonito? o público não sabe que você está com sinusite ou rinite. Ele não sabe. Então, para que servem as cavidades de ressonância? Para amplificar o som. Sim, para eu me calibrar como cantor. Porque, quando eu tenho isso tudo livre, aí eu sei o quanto que eu posso mandar mais e menos. Mas, voltando lá na prega vocal, intensidade e projeção, eu vou dar dois gritos aqui, um com a intensidade vocal e o outro com a projeção. Eu vou me afastar um pouco, tá? E vou fazer aqui para vocês, ó. Ei! Isso, eu fiz todo o esforço na minha laringe, na minha prega vocal. Ei! Agora, com a projeção vocal. Ei! Eu usei as cavidades de ressonância. Então, quando eu tenho essas cavidades bem calibradas por mim, eu sei o quanto que eu posso aumentar a intensidade e diminuir. E eu sempre falo com os cantores, tanto sertanejo quanto líricos. Eu recebo vários. E eles cantam, né? Vem e mostra a voz, que é maravilhoso. Isso é configuração brasileira, tá? Aí eu falo assim, ótimo, lindo, maravilhoso, uma bela voz. Canta isso para mim pianíssimo. Ai, não sei. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Bom, então tem alguma coisa errada. O bom cantor é aquele que faz do pianíssimo ao fortíssimo. Então, eu tenho que saber chegar e fazer isso. Eu não consigo fazer essa dinâmica de deixar forte e fraco? Alguma coisa está errada. Por isso que eu tenho a demanda de muitos cantores cantarem sempre na potência vocal. E aí eu venho com outra frase finalizando isso. É assim, falo para os cantores, Jeová, aprendam, cantores, aprendam a cantar, aprendam a cantar sempre, sempre, tá? Com os juros da sua voz, não com o capital. Eu só uso o capital numa necessidade. Quando eu não estiver bem, estiver doente, e eu preciso de uma energia maior. Então, quando eu aprender a cantar sempre com os juros da minha voz, eu sempre vou ter o capital. Se eu já ponho o capital para usar de tudo, quando eu tiver uma necessidade maior, eu não vou ter essa demanda que será preciso. Maravilhoso, Juvenal. Já que você falou um pouco de projeção, de potência, fala um pouquinho, Juvenal, por favor, sobre a questão do apoio, né? Então, surgiram algumas... Eu estou fazendo um apanhado geral do que surgiu em relação à respiração. Se você acha que o mesmo apoio que o cantor erudito usa, o popular deve usar e qual a sua opinião em relação a isso? Essa questão do apoio. O que danado é esse apoio que tanto tem que apoiar, apoiar, apoiar? Então, vamos entender isso, tá? Como eu trabalho lá no SEB, no Centro dos Estudos da Voz, e a Mara é fantástica, porque ela cobra dos professores todo o estudo, do embasamento que a gente tem que levar para os alunos, né? E eu gosto disso porque me faz estudar muito. E eu fui justamente estudar porque eu até li um artigo que saiu, um dos, né? Que eram três fonodiólogos, três professores de canto. Então, eram seis profissionais. E a pergunta era, o que era apoio para eles? E no final do texto, do artigo, ninguém chegou a uma conclusão. Porque um fala assim, ah, apoio? Apoio é apoiar a voz. Apoio é o fluxo de ar que você manda. Tá, explicou o que que é apoio? Não, porque cada, é muito subjetivo. Então, Jeová, eu fui estudar a fundo para entender o que que é apoio, o que que é suporte e o que que é sustentação. Ótimo. Então, eu cheguei à conclusão, por livros, não foi eu que cheguei, mas, embasando na ciência, então, que apoio é a interação muscular. É quando você sai de um padrão de passividade. Então, vamos supor, eu estou aqui, eu vou começar a cantar Ave Maria. Quando eu fiz isso, eu enchi mais o pulmão, eu mudei toda a musculatura. Quando eu mudo a musculatura, isso é o apoio. A musculatura que interagiu. Tá? Então, o apoio é a mudança muscular para você armazenar o teu ar no pulmão. O que que é suporte? Aí, eu fui ver suporte. Suporte é o quanto que você armazena de ar no seu pulmão. É o quanto que você suporta de ar. Tá? Isso é um suplemento, é um suporte, é o que você traz de ar dentro do seu pulmão. Então, isso é suporte. Então, se eu trouxer o tanto de ar para o meu pulmão e a musculatura vai interagir, sustentação é o equilíbrio dessas duas forças. A musculatura com o tanto de ar que eu tenho no pulmão. Se eu for cantar É pau, é pedra, é o fim do caminho. Se eu for cantar Ave, vou precisar de mais ar. Eu vou usar o mesmo suporte para cantar quando eu canto na fala? Não. Então, são suportes e demandas diferentes. Eu vou usar a mesma interação muscular para eu sustentar uma nota aguda? Não. Ou mesmo sustentar o Ave Maria são quatro tempos? Então, quer dizer, tudo isso vai depender do gênero musical, do estilo musical de cada um, o quanto que ele traz. E eu sempre falo para o cantor, você quer cantar bem? Aprenda a dosar a saída do teu fluxo de ar na prega vocal. Tudo vai ser brecado lá. Agora, como você distribui isso, é como você interage com o seu mecanismo. de interagir com a musculatura que nós chamamos de apoio, armazenar o ar dentro do pulmão que nós chamamos de suporte e sustentação dessas duas forças. Como eu comando essas duas forças para eu cantar a frase que é preciso? Mais didático impossível. Não sei, se eu esteja ajudando aí. Maxon pergunta, mesa devote, ajuda a melhorar a potência, né? Sim, por que mesa? Então, vamos entender, cantores. Quando eu falo mezzo soprano, mezzo, mezzo com z, significa meio, meio soprano, mezza pizza, meia pizza, com z. Quando eu uso mesa, que é com s em italiano, significa medida de voz. tá? Então, se eu faço então eu tenho que medir essa voz assim, eu entro numa mesma frequência, aumento o volume e diminuo sem mudar a frequência. Isso é mezza devote. Tá? É fazer isso. É fazer isso. Isso é mezza devote. Maravilhoso. Deixa eu fazer essa pergunta que foi o Ivan Alexandre que mandou. O Ivan! Nosso colega. E eu vou enfeitar um pouco essa pergunta. Eu quero que você, antes da pergunta dele, você fale um pouco sobre a estética do canto satanejo e daí sim a gente vai para a pergunta dele que é como desenvolver um ajuste vocal para atingir notas agudas, hiperagudas e com potência no caso dos cantores sertanejos. Tá. Então, vamos pensar assim, a configuração do canto sertanejo geralmente é a laringe um pouco mais alta, tá? Não é a laringe baixa como o canto erudito, tá? O que eu não gosto muito, Geová, é que às vezes a gente escuta assim, laringe baixa, laringe baixa, laringe baixa, laringe baixa. Pelo amor de Deus, se eu abaixar demais a laringe, eu vivo no canto. Então, eu sempre falo para o cantor, toda vez que eu modifico os articuladores, quem são os articuladores? São aqueles que se articulam dentro da boca, que é língua, lábios, que abre e fecha, mandíbula, que abaixa e levanta, véu palatino, que sobe e desce, laringe, que abaixa e levanta e a faringe que estreita, alonga, encurta e alonga. Tá? Falei tudo? Bom, enfim, vocês entenderam aqui. É muita coisa aí. E aí, quando eu abaixo a laringe demais, e o Sunnberg, ele fala assim, que toda vez que eu utilizo um articulador, por consequência, eu movimento o outro. Então, se eu abaixar minha laringe, meu véu palatino vai levantar, minha língua vai para trás, porque a língua é inserida na laringe. Então, se eu abaixar, ó, eu vou retrair a língua. Então, eu estou mexendo nos articuladores, né? Então, quando eu abaixo demais a laringe, eu falo para o cantor assim, levanto o véu palatino, demais, vira uma caixa de sapato. Eu modifiquei. É como se eu fizesse isso, isso é um trato vocal, vamos imaginar, tá? E esse é um outro trato vocal. Eu não posso usar esse trato vocal para cantar é popular. É muita caixa de sapato aqui. Então, eu vou cantar, É, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Alonguei demais o trato vocal. Eu tenho que trazer, então, a laringe mais alta. E se eu subir demais a laringe? É, pau, é pedra, estreitei todo mundo. Não posso. Eu tenho que ter uma medida. Então, quer dizer, se eu for para os agudos, vai subir a laringe. Se eu for para os graves, vão, vai descer a laringe. O que não pode é ser um exagero. Subir demais e descer demais. Alguns sertanejos fazem isso. Eles sobem demais a laringe. Tá? Porque ele quer ter a voz como parâmetro para ele de um Zezé de Camargo. Vamos pensar assim. Então, eu quero ter essa voz dele. Então, para eu chegar naquele padrão, se lembra do loiro? Não é a minha natureza. Eu quero a natureza do outro, né? Então, eu quero pôr em mim. Então, ele compensa por ajustes inadequados a aumentar a intensidade porque ele escuta os cantores. E eu entendo isso. Porque quando eu comecei a estudar lírico, eu tinha como referência o Pavarotti. Então, eu ouvia o Pavarotti, aquela voz linda, maravilhosa, e queria a mesma potência. E aí, eu ficava roxo e não conseguia a mesma potência. nem conseguia a potência nenhuma. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que conhecer quem é o Juvenal. Como eu posso chegar aonde eu preciso? Existe uma maturidade. As pessoas não querem estudar hoje. Elas querem cantar. Então, eu até admiro as pessoas que põem assim. Aprendam a cantar em cinco itens. quer dizer, eu levei uma vida de 40 anos para poder cantar, aprender a cantar. Em cinco itens, eu vou aprender a cantar perfeito. Não, isso não existe. E o cérebro aprende por repetição. Eu tenho que repetir, repetir, repetir. Então, configurando a laringe lá do sertanejo, às vezes, eles põem a laringe muito alta. E aí, quando a laringe está muito alta, eles não conseguem, eles trazem um nasal no som para facilitar a afinação deles. E aí, fica aquela voz laringe alta, nasal, e aí, metalizando com a parede da faringe para daí ter potência. E aí, vários me procuram para depois a gente desconfigurar tudo isso. E aí que é o grande problema. E como eu faço para desconfigurar? Em duas palavras, eu peço para ele cantar outro gênero musical. Então, eu peço para ele cantar MPB. Ou então, Bossa Nova, que é é pau, é pedra, é leve, é suave. Aí, ele fala, não, mas só eu canto. Ele quer cantar é pau, é... Ele quer ter a mesma pressão. Não. Se eu fizer ele começar a cantar do jeito que ele está acostumado, ele não vai mudar nunca. Eu tenho que criar nele percepções e um novo engrama, como diz a doutora Ingrid, o nosso caminho para que a musculatura entenda que não é necessário ele usar toda essa potência e toda essa força para cantar. Isso, tanto o sertanejo quanto o livro. Perfeito, Juvenal. E quais as... Vamos falar um pouquinho de afinação, né? Então, o que você acha que mais causa desafinação? Então, tem vários problemas. Eu tenho que pensar assim, para eu afinar, Jeová, uma nota, eu utilizo 14 áreas cerebrais para afinar uma nota. e para essa uma nota, eu utilizo 36, aliás, 16 pares, 32 pares de músculos para afinar uma nota. O cantor não canta uma nota. Ele canta diversas notas. Então, imagine a afinação desse cantor. Eu acho que é o grande problema de nossos cantores, não nossos, mas assim, no geral. A gente, ouvindo muitas lives hoje, que todo mundo resolveu cantar, explorar o seu canto, que eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Tem que fazer isso. Mas, às vezes, a pessoa põe qualquer coisa na mídia, né? E, às vezes, são cantores profissionais. E aí, você vai ver a afinação? Não está. Porque, assim, existe o pitch. O que é o pitch? Pitch é a variabilidade que eu tenho de agudo e grave. Então, vamos supor, essa nota do meu dedo aqui seria dó. Isso aqui seria o dó sustenido. E aqui seria o ré. Só para vocês compreenderem aí, pessoal. Esse dó aqui, quando ele bate ponta com ponta, é o dó. Fantástico. Mas, se ele vier para cá e não ajustar, ele pode estar mais próximo do dó ou mais acima do ré. E nós chamamos de comas. Comas são essas pequenas partículas que eu tenho entre meio tom e um tom. Então, entre dó e ré, eu ainda tenho nove sons. E a minha voz, por não ser um instrumento temperado, que é calibrado, o piano é calibrado. Aqui é dó antes de duas, preta é dó. O piano pode estar desafinado, mas ali sempre vai ser dó. Minha voz, não. Eu posso variar. Então, eu posso pegar e fazer isso. Olha que interessante. interessante. Dei uma nota aqui. Eu posso pegar e fazer isso. Vê se vocês conseguem observar. Eu variei, mas eu não fiz. Eu não desci meio tom. Mas vocês sentem que mudou alguma coisa. Tá? É a variabilidade dos comas que eu tenho. Isso pode ser. Quais são as causas? Pode ser por má técnica. Pode ser por fluxo de ar. Tá? Mal administrado. Pode ser pelos articuladores. Tá? Porque os articuladores não modificam. Se eu estiver fazendo aqui pra vocês um ar. Ó. Ó. E vou abaixar a laringe. Tá? Ó. 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 Eu vou mudar completamente todo o som que eu tô fazendo. E nessa mudança eu posso desajustar a afinação. Maravilhoso. Tá bom? Eu ficaria eu ficaria a noite toda, tá? Só escutando. E o pior que o tempo vai voando a gente tem cinco minutos mas eu vou já jogar alguma coisa que eu acho que tem uma relação direta também com a questão da afinação e desafinação que é a questão auditiva. Então e como surgiu uma pergunta né qual é a relação do processo neuroauditivo e as habilidades no canto então fala um pouco Juvenal até mesmo porque você fala muito bem também sobre isso sobre essa questão das habilidades auditivas no trabalho com cantores. Essa habilidade é muito legal porque assim canta a Ingrid fala uma frase que eu gosto muito né fala bem quem escuta bem a Ingrid fala muito isso né então se você fala bem é porque você escuta bem e o cantor às vezes ele deixa isso de lado ele só tá preocupado com o volume da voz dele com o volume ele não quer saber se ele ajustou essa afinação né então eu falo assim o cantor ele precisa cantar primeiro o cérebro precisa entender tudo isso se lembra das 14 áreas eu tenho que pensar que no meu lado direito tá eu tenho a melodia e a harmonia no cérebro tá no hemisfério direito do esquerdo eu tenho a linguagem a palavra eu tenho o ritmo então quer dizer quando tudo isso sincroniza lá em cima eu preciso trazer a afinação porque quando eu imito uma nota eu também tô emitindo palavras eu também tô emitindo vogais que tá sustentando tudo isso então eu tenho que aprender a ouvir a ter a percepção de escuta o que que é a minha escuta ah eu não consigo escutar grava o teu som e ouça depois embora às vezes tenha algumas distorções dependendo do aparelho que você gravar mas hoje a tecnologia é tão fácil né então dá pra eu ouvir então como eu calibro tudo isso né é sempre cantando em meia voz tá não cante com todo volume porque outra se você cantar afinado ou desafinado muito forte o cérebro vai registrar isso e não tem como depois você tirar porque ele registrou aquilo acabou não é por repetição então você sempre tá estimulando o cérebro a ouvir aquela nota ah então a mesma coisa se eu fizesse isso aqui ó é tem se eu fosse cantar tem certos dias em que eu penso em minha gente e fico assim todo meu peito se apertar quer dizer eu tô te dando o que é uma melodia mas ela tá a qualquer nota agora é diferente quando eu canto tem certos dias em que eu penso em minha gente e fico assim o outro si ó tá baixo então eu tenho que aprender a me calibrar pra ouvir quem se escuta melhor e aí tem várias calibrações tem aquele mais em voz que saiu antes disso deixa eu te interromper porque o Instagram vai derrubar a gente você tem mais 15 minutinhos em 15 minutos a gente fecha tem ela vai derrubar a gente eu vou te chamar com 15 minutinhos a gente fecha porque eu também tenho outro compromisso tá bom tá bom vou fechar e te chamo novamente e a gente volta pessoal voltem com a gente ele é incrível mesmo levo também vocês quando a gente for tomar essa ele cantando tá já tava dizendo que já quero uma farra com você você cantando eu tomando um suco vermelho que eu adoro quem me conhece sabe qual é esse suco que eu gosto ótimo e antes da gente terminar o pessoal todo mundo tá entrando aí isso o pessoal tá entrando eu vou falar no final no final eu falo o que eu quero falar ah é vai ter uma farra não não o que eu quero fazer eu quero convidar né eu quero fazer um convite na live pra todos vocês e principalmente pro Jeová que é um grande profissional dá topo volte aqui agora ele respondendo as nossas perguntas que ele é fantástico pessoal com o maior prazer só não me pergunte nada da renascença tá eu não vou conseguir fazer esse passeio eu sou só no contemporâneo ótimo topo na hora perfeito tá bom vou com o maior prazer querido pra isso e pra várias festas a gente vai marcar a gente vai marcar uma live então nossa agora invertendo os papéis perfeito perfeito tá bom pessoal ele vai ver o horário e depois a gente divulga pra vocês perfeito espero que está com mais cabelo eu quero estar com cabelo assim igual você tá ótimo vou pegar uma escovinha e vou fazer assim meu cabelo vai chegar ficar assim né muito bom Juvenal então dando continuidade a gente tava falando da questão auditiva você ia falar alguma coisa sobre aquele dispositivo que é o Mind Invox Mind Invox que é um aparelho que tem agora de acrílico que você põe na orelha e você canta porque ali faz com que o cantor ele controle essa intensidade vocal e comece a usar as ressonâncias juntos pra daí completar a voz não tenho Mind Invox não posso comprar utiliza a mão faz isso alô oi você também vai ter o mesmo parâmetro pra você trabalhar com essa voz e outra coisa pessoal aprenda a cantar a capela o que é a capela sem instrumento musical porque o piano ele entra como um mascaramento e muitas vezes o que eu tô adorando na live na live não a Nala tô adorando no atendimento mas o que eu tô adorando nos atendimentos é que existe o delay e aí eu não posso acompanhar o cantor ele tem que cantar a capela gente aí eu percebo a nota que não tá boa a vogal que tá pra dentro aí eu percebo tudo eu falo faz de novo olha o que você fez aqui olha o que você fez e tá sendo fantástico fantástico perceber e tentar interagir com esse cantor pra que ele modifique essa emissão maravilhoso querido tem mais perguntas então deixa eu dar deixa eu contemplar algumas perguntas das várias que apareceram aqui tem uma de Ivan Alexandre que é sobre quebra de passagem então aqui quais principais estratégias você considera interessante nos casos de quebra de passagem e para ampliar a tecidura do cantor então vamos pensar assim eu tenho que entender o que é tecidura e o que é extensão vocal extensão vocal é da nota mais grave que eu posso executar a mais aguda tá sem qualidade vocal um exemplo pessoal eu posso pegar e fazer é um qualquer som se eu for buscar lá tá e posso fazer tá posso fazer tudo isso tem qualidade essas coisas não né neste momento e transitar por essas isso é isso é extensão vocal e a tecidura é quando eu faço do mais grave ao mais agudo com qualidade tem qualidade vocal então isso é tecidura então pra eu trabalhar tecidura e ampliar isso eu vou aos poucos eu preciso fazer com que a musculatura alongue e encurte alongue e encurte se lembra lá que eu fiz ó eu preciso fazer com que a musculatura faça isso e faça isso faça isso porque eu vou dando flexibilidade então eu não vou ganhar isso de hoje pra amanhã porque eu fiz uma vez não a musculatura ela precisa de treino e o cérebro precisa repetir isso então quanto mais eu ir treinando hoje eu trabalho isso então eu gosto muito de trabalhar um exercício não estamos falando de exercícios aqui que é um exercício que eu gosto de fazer com que o aluno faça com sopro super agudo e venha pro teu fry então seria o que que eu fiz eu alonguei a prega até onde eu pude ir e encurtei ela até onde eu pude ir então eu tô flexibilizando e com os exercícios de técnica vocal eu vou ampliando esses espaços essa tessitura tá qual foi a outra pergunta que ele falou do registro né quebra a questão das quebras de passagem então veja bem toda vez que eu quebro significa que eu tô querendo carregar um registro com uma região que não é a dele aí eu tenho uma quebra porque é muita massa querendo ir lá pra cima então um exemplo eu quero sair do TA e entrar no CT tá então eu vou e vou carregando esse TA então eu faço isso quebrou porque é muito TA o que que eu tenho que fazer suavizar suaviza transitei vou voltar o Jeová que é um profissional da voz ele sabe aonde eu fiz a transição porque ele tem o ouvido né já apurado pra isso mas o cantor eu falo gente mas ele não quebrou mas aonde que ele mudou mas é que na transição eu faço o que eu suavizo eu tiro mais massa suavizo e faço a transição se eu não fizer isso eu faço quebra tá então é eu saber calibrar essa transição na musculatura tá e tem diversos exercícios pra eu calibrar isso tá pessoal e geralmente Juvenal essa dificuldade é quase sempre do médio pro agudo e quando ele não quebra na subida ele quebra na descida na descida é impressionante como a descida pro cantor é algo complicado a subida vai mas a descida mas sabe por que Jeová? porque é assim geralmente o cantor nós cantores tá a gente fala assim pô fui subiu o pico né alcancei quando eu vou descer eu despeco todo mundo eu largo todo mundo em vez de eu manter então toda principalmente a ressonância se eu tô com a ressonância pra eu ir pros agudos a minha ressonância tem que tá alta então se eu fizer ó ó eu despeco todo mundo em vez de fazer ó a ressonância você mantém lá tá aí eu largo a ressonância aí todo mundo despenca né maravilhoso tem uma pergunta aqui alguém fez uma pergunta eu perdi é tá falando peraí então enquanto eu acho deixa eu lançar já uma pergunta que tem aqui como é a sua avaliação vocal então Juvenal fala um pouquinho da sua avaliação na perspectiva fonoaudiológica né e o que você acha dessa questão por exemplo é muito comum a gente ver alguns colegas pede pro cantor na avaliação ele cantar uma música sim né e depois que ele canta essa música óbvio se é um procedimento de avaliação é natural que eu diga alguma coisa né eu por exemplo eu acho que eu não consigo avaliar um cantor por uma música né eu não consigo trazer um rótulo pro cantor de ressonância nasal em cima de uma única música porque ele pode estar usando aquele recurso da nasalidade como efeito estético perfeito eu preciso de outras eu preciso de algumas músicas eu utilizo alguns instrumentos pra isso eu queria saber como que é a sua avaliação vocal de um cantor a não ser Jeová que ele venha com uma queixa específica sim tá aí se ele vier com uma queixa específica então canta ó aqui eu tô quebrando aqui então vamos ver o que que tá acontecendo aí é diferente mas quando eu faço uma avaliação vocal quando eu atendo um cantor que eu nunca vi tá eu quero deixar bem claro aqui pessoal é assim eu sou fonoaudiólogo e professor de canto tá então quando o Jeová que é um fonoaudiólogo conceituadíssimo Mara Belal Glaucia Cláudia tá aí me mandam um cantor é porque eles já são fonoaudiólogo desse cantor então eu não vou trabalhar exercícios de fonoterapia com ele eu vou trabalhar técnica vocal que é diferente quando eu pego um cantor que vem de um professor ele vem pra eu trabalhar como fonoaudiólogo eu não vou dar técnica vocal pra ele mesmo que eu ache que a esteja errada a ressonância está errada eu ligo pro professor e discuto com o professor né o que que você acha disso 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 quando eu pego um cantor que nem ninguém mandou nenhum fonoaudiólogo nenhum professor de campo né e eu vou fazer uma avaliação vocal a primeira coisa que eu faço quando ele entra que eu cumprimento prazer juvenal a gente já se falou um pouco por telefone né tudo valeu tudo bem tudo bom tá ele sentou ele sentou me conheceu já o conheci aí eu falo pra ele assim Jeová eu faço uma única pergunta como a música entrou na sua vida cara pô não preciso falar mais nada aí ele começa não porque quando eu tinha dois anos meu avô tocar aí ele começa a contar uma história aí o que que eu tô fazendo avaliando a fala espontânea eu tô avaliando a respiração eu tô avaliando a articulação se a voz é escura se é clara se é metálica se tem brilho se não tem brilho tudo nesse histórico que ele tá conversando comigo e aí eu vou ali eu já tenho um parecer e a primeira coisa quando eu avalio um cantor Jeová que eu vou pegar pela primeira vez eu esvazio a minha mente seja ele quem for esvazio pra eu não ter interferência ou influência ah é sertanejo não eu esvazio não importa quem é eu sou um profissional que eu vou atender alguém seja ele quem for né e aí vem tudo aí eu faço essa pergunta e ele vai discorrendo e eu já vou anotando e eu sempre tô escrevendo tô escrevendo que nós chamamos de anamnésio tá pessoal então veja bem quando um fono de órgão atende um cantor nós chamamos de anamnésio que isso é da saúde da área da saúde é o histórico do cantor quando um professor de canto vai avaliar um cantor nós chamamos de história do cantor história daquele indivíduo tá então essas são as diferenças então anamnésio é pra área da saúde eu analisando como fono de órgão aí eu vou escrevendo tudo aí falar tô observando isso ele tá usando ar de reserva então ar de reserva o que que é? eu vou falando tudo no respiro eu falo por cima todo acaba vai dando aflição na outra pessoa usa ar de reserva ele faz isso ele faz isso vou fazendo a minha análise tá depois que eu fiz tudo isso aí eu vou pras perguntas mais objetivas né você canta quanto tempo você já mudou de técnica de técnica vocal há quanto tempo você estuda com o mesmo professor há quantos anos ou você ah tem cantores que em três meses mudou com cinco professores opa tem alguma coisa errada aí né então você fica atento aí eu vou perguntando tudo se ele canta na noite se ele é erudito se ele é popular se é popular canta na noite aonde quantas horas tá se ele bebe se ele bebe durante quando canta se usa aí eu vou perguntando tudo e uma das coisas que eu pergunto seja ele erudito ou popular você fuma não o erudito fala às vezes o popular ah fuma um pouco tá você bebe ah beba um pouco isso 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 tá aí depois de tudo isso eu quero saber se ele usa algumas químicas né e você não fala assim você usa drogas eu nunca uso algumas ervas finas né aí eu falo assim você usa ervas finas aí eles caem tudo na risada né porque ervas finas finas o que que é isso e é justamente assim eu não tô aqui pra mudar a sua vida eu tô aqui pra te ajudar se você usa vamos te ensinar como você deve usar exato se é depois do show se é depois do show o que que vai te fazer melhor tá lógico que antes do show nunca daí eu explico porque e essa história toda e aí eu vou fazendo e aí no final se ele me traz algum exame eu não gosto de ver o exame médico eu não vejo pra eu não me influenciar aí eu faço a minha avaliação fonojólogo faz avaliação faz assim dá diagnóstico sim dá diagnóstico dentro da sua área fonoaudiológica tá dentro da área médica é o médico que vai dizer se tem lesão ou não não sou eu mas dentro da área fonoaudiológica dos mecanismos eu vou dar o meu diagnóstico eu acho isso tá faltando articulação tua respiração tá tá com pouco tom com pouca força muscular e aí eu vou sua articulação tá presa não tá precisa e aí e aí eu vou fazendo tudo isso no final eu peço pra ele cantar vamos cantar agora aí ele canta eu falo cante a música que você quiser maravilhoso aí ele canta aí eu analiso tá se eu percebi que aquela música não deu pra eu dá pra você cantar uma outra com mais dificuldade com mais agudos se ele tem por isso que eu falo assim existem queixas objetivas e subjetivas tá as objetivas as subjetivas é aquela que sempre está ligada com a qualidade vocal tá fala assim ah eu não consigo mais fazer agudos por que fazia e agora não consegue mais ah eu não consigo mais fazer meus graves eu não consigo dar volume pra minha voz ah quando eu canto eu fico rouco quer dizer quer dizer por que você fica rouco é tudo subjetivo eu não sei se ele está usando uma droga eu não sei se ele está bebendo demais eu não sei se ele está tendo esforço demais eu não tomo show é o que ele me traz e objetivas são aqueles cantores descalibrados ele diz pra você quando eu faço a terceira a segunda passagem e na transição de um registro para o outro a minha voz quebra e eu não consigo executar o grupeto ah o que que é grupeto o que que é segunda passagem o que que né e isso ele é objetivo e a gente precisa ser muito claro com isso porque já aconteceu com cantores de mandados pelotorrinos em outros colegas que às vezes não entendem do canto né mas atendem e não estou falando que esse profissional tenha que ser cantor não você não precisa ser cantor tá lógico se você é cantor já fez aula isso favorece você mas o teu ouvido você tem que ter a escuta a escuta pra você observar isso tá e isso é fundamental então quando você pega esse cantor a pessoa foi lá e foi com uma uma colega e falou assim pra ela fez a anamnésia tudo e perguntou ah então vamos cantar você pode cantar aí a cantora virou e falou você quer que eu cante uma escala ou uma tríade ah canta tudo a mesma coisa né não não é a mesma coisa então se você não entende esse mundo musical essa terminologia eu não preciso ser cantor mas eu tenho que conhecer aonde eu ponho a mão muito bem Juvenal excelente querido até pra não não estender tanto e você já deve tá cansado não eu tô ótimo eu sei que tá ótimo eu sou idoso então realmente eu sou idoso mesmo tá porque eu tô com a postura tão assim tanto tempo querendo me teletransportar pra ir é um prazer querido tem uma pergunta aqui da Simone Simone Esperança adoro o nome Esperança Simone e ela pediu faz a minha pergunta faz a minha pergunta sua pergunta será feita agora pergunte por favor se os ajustes do canto sertanejo são próximos dos ajustes do belting olha então vamos lá é o belting eles são próximos mas eles não são idênticos tá por isso que mostra a característica diferente tá senão o sertanejo cantaria sertanejo e soaria como belting e vice-versa né não é isso que acontece então os ajustes são diferentes o belting ele trabalha muito uma laringe é eu sempre falo um pouco mais alta do que o erudito mas é assim a laringe é sempre solta ela nunca pode ser tensa nunca em nenhum gênero musical isso tanto no sertanejo como no belting tá não pode ser tensa a laringe tem que estar solta ela é um pouco mais alta e eu trabalho no belting tá o vel palatino o vel palatino é mais alto porque eu preciso trabalhar com toda essa projeção aqui e ganho de estreitamento da faringe toda a parede do trato vocal se lembra que aquele tubo que eu fiz aqui que eu falei pra vocês da prega vocal até a saída da boca então existe esse tubo que tem os articuladores ali dentro que nós já falamos quais são pensa que essa parede também essa parede se ela é mais rígida eu tenho um metal na voz se ela é mais flexível eu tenho um aveludado na voz então o que eu quero com esse cantor eu quero dar essa projeção de mais metal de mais brilho pra ele ou eu quero deixar ele mais redondo então depende de como eu vou ajustar isso no cantor no sertanejo eu trabalhei já com os dois né então eu trabalho a primeira coisa que eu acho que o sertanejo faz é tensionar a laringe tá e apertar o que que é fazer constrição laringe a laringe tá aqui ele pega a parede vamos pensar que a minha mão aqui é a faringe ele pega e abraça a laringe quando eu aperto faz essa coisa estridente tá então ele aprende a cantar em cima disso ajustando né e aí eu tenho que soltar isso trazer o mesmo brilho mas sem fazer com que ele aperte esse ajuste da laringe da configuração mas são ajustes diferentes para o belt e para o sertanejo muito bom querido antes da gente terminar eu vou fazer uma pergunta para você mas tem um comentário da paola ah não ela quer saber se essa live ela tá amando a live ela tá relatando isso obrigado obrigado paola beijão para você paola é a Regina é da Argentina e é uma grande grande professora de canto fantástica fantástica e a nossa colega paola ela tá perguntando se a live ela vai ficar disponível a live fica disponível paola no feed do instagram e também vai estar no meu canal do youtube tá então ela vai ficar para a eternidade no canal do youtube é meu pessoal espero que eu tenha falado besteira jamais você nunca fala besteira você deu um show de conhecimento de entrega de generosidade que é o que importa que é o que importa nessa vida ser feliz ser generoso isso é o melhor né a vida é muito breve então a gente tem que fazer ela valer a pena né Juvenal perfeito é isso eu acho que eu vou fazer aula de canto com você e aí a gente faz uma dupla Jeová e Juvenal ou Juvenal e Jeová vai dar uma dupla sertaneja fantástica maravilhosa tá então a gente vai arrasar no sertanejo vou tirar você do erudito e vou para o sertanejo opa vamos lá Jeová e Juvenal Juvenal e Jeová então perguntando aí qual que é o seu canal o meu canal é Jeová Fono tá no youtube e no instagram tá quero convidar vocês para um curso do dia 20 da 20 de junho sobre Thaís está dizendo Jeonal mas o nome da dupla o nome da dupla já vai no jogo Jeonal tá essa é a dupla sertaneja pessoal já que eu falei Thaís dia 20 do 6 a gente está com um curso sobre avaliação e treinamento vocal de cantores tá eu estarei junto com as fulmão de órgãos Thaís Vaiana e Flávia Badaró nesse curso que vai ser uma honra que é bem prático pessoal eu vou eu vou assistir hein pessoal por favor quem tiver interessado por favor é só entrar em contato pelo instagram Jeová Fono em julho a gente também vai ter surpresinha Juvenal se aceitar com certeza entrará tá bom e eu não vou aceitar não então com certeza ele já deu sim ele vai estar tá bom e para a gente finalizar Juvenal quem canta encanta é mais feliz sempre sempre né na realidade o canto ele vem extravasar o que a nossa alma tá gritando lá dentro né então seja ela tristeza alegria felicidade vem tudo através do canto né e eu utilizo sempre a frase de Bonnier que ele fala assim que a voz é o tato à distância é como eu alcanço o outro através do meu canto e se esse meu canto tiver mais melodias melhor será o contato maravilhoso querido então receba o meu abraço à distância obrigado meu querido pelo convite adorei adorei eu adorei eu que agradeço a sua disponibilidade com certeza nós faremos mais live nós já temos a outra live a gente vai só agendar uma data perfeito você pergunta eu respondo mas eu não vou para a renascença tá eu vou ficar no contemporâneo ah eu posso até comentar deixa eu aproveitar que você está falando da renascença pessoal eu faço uma live de sábado tá com o Darwin que é um especialista em história da da música tá e ele vai falar desde a renascença ao barroco os tipos de vozes como aconteciam porque os cantores cantavam sem movimentação e cantavam com máscara desde aquela época e eu vou estar avaliando e analisando essas vozes tá sábado às quatro da tarde tá bom eu vou jogar no meu insta e no meu face lá para vocês entrarem vai ser pelo zoom que eu não sei de quem e com a Leda Monteiro também que vai estar falando sobre o canto lírico vai ser bacana muito bacana Lígia Mota entrou na sala Lígia será às 16 horas né Juvenal sábado beijo meu amor saudade de você tá bem fique bem aí nessa terra fria tá Juvenal querido receba meu abraço apertado transportado tá formamos já uma dupla geonal será sucesso sucesso nacional internacional pessoal muito obrigado aí pela participação de vocês pela presença de vocês porque isso tudo acontece porque vocês estão aí do outro lado muito obrigado muito obrigado pela oportunidade Jeová pelo convite e vamos fazer a troca agora na próxima vez tá bom claro porque uma dupla acaba de ser formada pessoal acompanhem Geonal sucesso nacional beijo pessoal bom final de semana se cuidem beijo cheiro querido obrigado obrigado viu a gente se fala depois tchau com certeza